Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer recebeu hoje em Brasília os presidentes dos países de língua portuguesa. Eles vão participar da conferência da CPLP, comunidade criada há 20 anos para reforçar os laços entre esses países, além de divulgar a língua. Vamos conversar então ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e traz todas as informações para a gente. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde, José Luiz, a você e a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Exatamente, o presidente Michel Temer manteve hoje pela manhã, também no começo da tarde, uma série de encontros bilaterais com lideranças estrangeiras, as autoridades, chefes de estado e de governo dos países que fazem parte então da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. Essas autoridades vieram ao Brasil para participar da 11ª conferência da CPLP, dos chefes de estado e de governo da CPLP, que acontece aqui em Brasília nesta segunda e terça-feira. O primeiro compromisso, viu, José Luiz, foi logo cedo, logo pela manhã, com o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, que assume o cargo substituindo o sul-coreano Ban Ki-moon em janeiro de 2017. O português ressaltou a Michel Temer que o Brasil é um país democrático e uma referência, um exemplo para o mundo na defesa dos direitos humanos. Segundo ele, esse é um papel que o Brasil pode desempenhar, o de demonstrar a importância do diálogo, demonstrar para o mundo a importância do diálogo para a resolução dos problemas globais. O Antônio Guterres disse ainda, também afirmou que o Brasil, ao lado da Argentina, são os dois países que mantêm as legislações mais avançadas na proteção aos refugiados. Em seguida, depois desse encontro com o Antônio Guterres, o presidente Michel Temer recebeu o presidente português Marcelo Rebelo de Souza. Manteve um encontro de cerca de meia hora com o colega português. Michel Temer apresentou a ele o ajuste fiscal que está em curso no país, como, por exemplo, com a proposta da PEC, do teto dos gastos públicos, também a reforma da Previdência, que o governo deve encaminhar em breve. E Michel Temer também falou sobre as oportunidades de investimentos no Brasil com o programa de parcerias de investimentos do governo federal, o PPI. O presidente português disse a Michel Temer que o Brasil é uma potência mundial, destacou o empenho na realização da conferência e da CPLP aqui no Brasil e ressaltou que a reforma da Previdência em Portugal foi crucial para o país. Em seguida, no encontro com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, os dois líderes assinaram acordo para ampliar os voos entre os dois países. Esse acordo trata de serviços aéreos e prevê algumas ações, entre elas a possibilidade de aeronaves de empresas aéreas dos dois países sobrevoarem os territórios um do outro e também de realizarem escalas e paradas, pousos para decolagens, embarque e desembarque de passageiros e também de carga. Os dois presidentes também falaram sobre a cooperação em áreas como segurança pública. Michel Temer recebeu também o vice-presidente de Angola, o Manuel Domingos. Eles falaram sobre a importância, então, de estreitar as relações entre os dois países e que esse espaço da comunidade de países de língua portuguesa é um espaço oportuno nesse sentido. O vice-presidente angolano agradeceu a Michel Temer, ao governo brasileiro, pela cessão de um terreno aqui em Brasília para a construção da nova sede da Embaixada Angolana no Brasil. O último encontro bilateral de Michel Temer foi com o presidente do Timor-Leste, o país asiático. Esse encontro também antes do início da conferência, que começa daqui a pouco aqui em Brasília, esse encontro com o presidente, portanto, o Taur Matan Ruak. Os dois líderes discutiram a cooperação em áreas como defesa e educação. Temer cumprimentou a nação asiática, o Timor-Leste, pelo trabalho realizado à frente da CPLP, na presidência da CPLP ao longo dos últimos dois anos e disse, segundo Michel Temer, que o Brasil quer manter uma relação de muita proximidade com o país. Zé Luiz, eu volto com você. Obrigado, JP, pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com você. Muito obrigado. E termina hoje o prazo para pessoas físicas e empresas aderirem ao programa de regularização de recursos no exterior não declarados à Receita Federal. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. Os contribuintes que enviaram dinheiro ao exterior sem declarar à Receita Federal podem trazer os recursos de volta ao país pagando imposto e multa. Pessoas e empresas que aderirem ao programa de repatriação não respondem pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação de dados. Segundo o último balanço divulgado pela Receita, já foram entregues mais de 21.600 declarações de pessoas físicas e jurídicas. Até agora, cerca de 152 bilhões de reais que estavam no exterior já foram regularizados, o que gerou uma arrecadação de quase 46 bilhões de reais para os cofres públicos. Lembrando que podem participar pessoas que moravam no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinham recursos no exterior antes desta data. De Brasília, Gabriela Noronha. E o Banco do Brasil ampliou o horário de funcionamento do sistema para receber o pagamento de tributos referentes à repatriação de recursos. De sexta-feira até hoje, o encerramento do sistema passou das 6h30 da tarde para as 11h da noite. A medida é para garantir mais tempo para o pagamento do DARF, o documento de arrecadação de receitas federais. Para fazer adesão ao programa, é necessário pagar o imposto e a multa. O Dia do Livro é comemorado em 29 de outubro. Para festejar a data, a Infraero realiza mais uma edição da campanha Livro Viajante, que quer incentivar o hábito da leitura entre os passageiros. Ao todo, 32 terminais da rede vão participar da iniciativa. Já pensou se desse para tornar menos entediante aquelas horas a fio que muitas vezes a gente é obrigado a passar esperando algum voo no aeroporto? A boa notícia é que até o dia 5 de novembro, 32 terminais da rede Infraero estão com a campanha Livro Viajante, que dá para reconhecer por esse selinho aqui. Os livros ficam espalhados em locais estratégicos do aeroporto, como no Balcão de Informações. E os famosos amarelinhos, que são aqueles agentes que ajudam dando informações, pegam os livros e saem espalhando pelo saguão. É uma opção para fugir um pouquinho do celular e aproveitar melhor as horas do dia, que iam ser perdidas à toa. Achei a iniciativa fantástica, porque assim a gente consegue levar um pouquinho mais de cultura para todo o nosso povo brasileiro. Foi muito válido, muito interessante. Gostei. Está aprovado. O aeroporto eu acho que é um ambiente ideal para a gente fazer uma leitura e passar adiante, uma coisa tão rica que é um livro. A iniciativa começou em 2013 no aeroporto de Belém. Essas duas passageiras são da Colômbia. Esperavam um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro e aprovaram a iniciativa. Fomentar a leitura me parece muito bem. Me parece uma excelente ideia. Eu nunca havia visto isso. E assim termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.